Bora começar por aqui, sem ver, vamos ver 6 e 1 Aí ó, tá estável, hoje seria o dia de mais uma dosagem de Ready to Reef Então vai mais uma, tá funcionando Vamos lá, essa semana começa aqui pelo Samp Eventualmente, mexer muito no aquário e tudo mais Olha aqui, minha circulação tá desligada Pode acumular um pouco de derivado lipídico Ou derivado que não se misture bem com a água na superfície E aqui tem uma diquinha besta pra isso Ó, papel, papel toalha Antes de eu fazer minha TPA Eu vou tirar as coisas do fundo que acumulam Mas papel toalha absorve essas coisas que é uma maravilha Tempo que poda um pouquinho, né Do que é do ruim E esse resto todo que está ali de baixo Vai pro balde do TPA E os gruminhos que estavam no fundo TPA Também é tempo de trocar nosso carvãozinho Colocar aqui do jeito que eu tenho colocado O recipiente do Kikito Com um punhado de bactobolotas Lá no fundo E esse carvãozinho lindo da fauna Que bate muito bem com o recipiente do Kikito E eu vou mostrar como é que eu lavo ele De maneira bem simples Só coloco isso aqui debaixo da água RO E o recipiente Assim Deixar encher Se precisar eu jogo fora Coloco aí de novo até encher Sem muito segredo Ó E tem uma fala aquarística Que é sempre que você está Vendo os cuidados Ou a maneira como alguém toca o aquário Eu acho que é interessante Observar os aquários Que estão atrás dessa pessoa Que ela já cuidou A capacidade que ela tem De cuidar E cada um, enfim Faz seu julgamento Então os meus são esses aí, ó E o aqua principal Como o pessoal já está acostumado Que eu filmo quase que diariamente Está aí para quem quiser que seja Fazer o julgamento e avaliação De vocês De o que a gente vem conseguindo Com essa maneira de cuidar Bora seguir e acompanhar Ó Isso aqui só Eu Paulinho Sendo Paulinho Fazendo algo Que eu sei que Oferece risco Que eu não recomendo Que as pessoas façam Mas mantendo A minha honestidade De documentação E além do olhar Aqui para o aquário todo Meu olhar especial Vai para a garotinha nova Que está ali já Toda sapeca Já se enturmou Com o outro mandarim Ó Ele já vai proteger Ela caçando seus copepodizinhos Está bem O carinho está bem Tudo bonitinho Mais uma dosezinha Como planejado Está na atitude normal De mandarim Explorando Temos Temos em tempos Enquanto seu copepodizinho Mais outra vez Cordinha Tudo dominado E os coralicos novos Que eu coloquei Para substituir As espocalópolas gigantes Só para registro De evolução Mesmo Tendendo Talvez A clarear Ali um pouquinho A pele Ó Tem aqueles Três ali atrás E aquele Prometedor De ser amarelo Aqui na frente Mas nada ainda De modificação Todo mundo Saudável E vivo Olha os carinho ali Piotinho É uma desconstruída Aqui nas coisas Então ele me deu uma ideia Ele é um bom aquarista Pensando que às vezes É preciso desconstruir Um pouco Para construir Uma coisa que eu já tirei Era monte aqui Que estava sendo bem queimada Pela anêmona Mas tem algo Nesse aquarinho aqui Que eu vejo Que está muito fora Inicialmente Foi interessante Mas agora Está Atrapalhando A minha Vibe De passar uma ideia Minha vibe De ser simples Com uma certa Beleza e harmonia Olha isso aqui Agora só Fica Emborcada Para cá Fugindo Da anêmona Que apesar Eu já até rodei Um pouquinho Essa rocha Mas ela Sempre volta A face Para cá Não está batendo Está estranho Vamos fazer Igual o fiotinho Aqui Desconstruir Um pouquinho Para construir A quena vai sair E só Para finalizar A semaninha E meu cálcio Para a galera Saber Tem a galera Que acha que Cálcio Faz algum mal Para os bichos E mais um pouquinho Do baling Da reserva Porque Aquário Decolando Em pleno Voo De cruzeiro Então Mais quatro Litrinhas Para dentro E enquanto isso Eu vou oferecendo Aqui para o Eduardo Meu mandarizinho Essa ração Que é a que ele mais gosta Ele come ela inteira Só que eu vou dar Umas esmagadinhas Para ela ficar menorzinha Na frente Da Janice Para poder Ela ver E eventualmente Aprender Vou fazendo isso aqui Aos pouquinhos E coloquei Essa ração No mix Que eu dou Para todo mundo E para quem não entendeu Não sei se eu deixei claro Aí a questão Da mandarinha A questão minha Aí do Faça o que eu falo Não faça o que eu faço É porque Minha recomendação Oficial Para todo peixe É quarentenar Eu sei que é um risco Pesado Para os meus peixes Aqui A possibilidade De introdução No parasito Tipo íctio No aquário E ele pode acontecer Com mandarim Sim Ele é mais resistente É Mas ele pode Trazer para o aquário Sim Então Foi uma questão Pessoal minha Um risco Que eu sei Que eu estou correndo E Não saiam repetindo Tudo exatamente Do jeito que eu faço Mas eu faço Questão de mostrar Com a máxima honestidade Possível E Os carinhas Estão aí Bom Já o aquarinho Do Luiz Aqui Vai se despedir Dessa semaninha Com esse look Mais clean De quem eu achei Que estava embelezando Tirei quem eu achei Que estava poluindo Na visão Sem acrescentar Muita beleza Acho que É Meio que Uma vocação Dos meus aquários Que É Esse look Um pouquinho Mais clean Gostei Gostei Muito Preferia Assim Tirei quem Tirei quem eu achei Tirei quem eu achei